Fala galerinha do canal WRTEC, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, esse projeto que a gente vai fazer aqui com dois Tajet 3K, para grave, dois médios da Aeros aqui de 8 polegadas, médio aqui, deixa eu ver o modelo, esse aqui é o E358X Black, que é o Tajet 3K, tá? Essa é a caixaria antiga do cliente, o cliente chegou aqui com assim de reclamação, caixa que ele mandou fazer, não rendia, ele não estava gostando muito do som, e aí tinha uns modulitos que deram defeito também, ele trouxe para conserto, e aí acabou que ele decidiu que queria fazer uma caixaria nova, né? Quando a gente desmontou a caixaria antiga dele, a gente já percebeu aqui que aqui é como se fosse duas caixas trio, né? Uma emendada na outra, então aqui nessa câmera, essa câmara, fica o falante, corneta e super tweeta, e aqui a mesma coisa, não rendia, caixa totalmente fora da estrutura, né? Da litragem, da frequência, o pessoal tem muito a tendência aí de diminuir a caixa ao máximo possível para ficar o menor possível, o mais leve, só que acaba não tendo rendimento, entendeu? Desculpa no barulhozinho no fundo aí, mas é porque tá vindo um temporal aí, e aí começa a cair folha em cima do galpão, é... então você tem uma caixa menor, mais leve, porém você perde, né? Você tem perca no rendimento, e aqui, vocês podem ver que não dá, né? Aplicando-se três mil watts aqui nos dois falantes que ele tem, que no caso são dois desse, dois desse, dois de oito, que essa caixa não tinha médio, né? A gente já entrou em acordo para ele colocar os médios, então já tá aqui, vamos colocar o médio, ele queria tudo Eros, e aqui é dois ST-400, e ali, a corneta também, tudo da JBL, e a gente já começou a fazer o novo projeto dele, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é esse daqui, ó, é... agora sim, vai ter uma caixaria dentro da... da... do mínimo, né? Recomendável, dentro da litragem certinho, tudo dentro do padrão, aqui vai ficar um tagete, aqui vai ficar o outro, os dois médios vão ficar aqui, na parte do meio, é... aqui nessas orelhas, porque tem a questão do... do... do carro lá, né? Que tem a... tem a peça aqui do amortecedor, né? Que cobre, que pega ali por trás da... da carroceria, é... vai ter corneto super tuíto aqui nas pontas, certo? E... é isso, projetozinho agora mais completo, né? Incluindo dois médios, temos ali 700 watts de médio, então vai casar bem, junto com os graves, junto com os agudos, né? A gente já tá aqui em processo de... de montagem, né? Esse tipo aqui, ó, isso aqui ainda tá só... só encaixado, ó, ainda vai vir o processo de parafusar, tá em andamento, ó, um exemplo, ó, a câmerazinha na medida aqui, é... aqui é a parte da orelha, o fundo, ó, como vai ficar, o fundo aqui todo isolado, tanto aqui para os médios também, é... então é isso aí, vai ter mais ainda outras coisas, a gente vai mostrando mais à frente aí pra vocês, aqui é o processo de montagem, depois vem emaçamento, pra dar aquele acabamento, pra deixar bem lisinho, depois vem pintura, possivelmente a gente vai... acha que vai passar uma fitinha de LED também, é... e outras coisas mais que a gente tá acertando ainda com... com o cliente, certo? Então é isso aí, logo mais tem vídeo aí no canal. Olha aí, galera, como está ficando esse projeto, né? Aqui, ó, vai ficar a super tuíta, né? A ST400 aqui, e a corneta é... recuada por causa da estrutura do carro e do que foi escolhido para colocar nessa caixa, né? Que acaba tendo conteúdo demais, porém, é... tem espaço, né? O espaço é pequeno, porém, tudo que a gente conseguiu colocar aqui, a gente tá dentro da litragem, dentro do padrão certinho, da frequência, tudo bonitinho pra ter o melhor rendimento, aqui do outro lado também, é... detalhes aqui, ó, detalhezinho, que depois... no final fica um brinco, olha, assim que vai ficar os médios, ó, separado, cada um com a sua câmara, top de linha, e é isso aí, aqui a parte de cima, vamos lá! Bom, galera, é... já passei aqui pelo processo da... da aplicação do Prime, né? Da correção, a gente já chegou aqui no processo de pintura, né? Essa parte aqui da frente, ó, vai ser toda branca, aonde não tá isolado, vai ser branco, né? Pra combinar com o cliente que é a caixa preto e branca, né? Na cor branca, e aqui onde vai ter a fita de LED, né? É... já tá totalmente isolada, aqui em cima vai ter esse desenho, ó... Então, agora, já foi aplicado o preto, né? Já foi isolado onde vai ser preto, e agora vai vir a cor branca, né? Mostrar aqui como ficou, ó, aqui é a lateral, tudo isoladinho, ó, tudo bonitinho, é a parte trabalhosa, porém, pra ficar uma pintura legal, 100% não tem jeito, tem que... é... isolar mesmo, gastar, fita é gastar, papel madeira, senão não fica legal. A gente vai fazer esse processo aí e vai mostrando pra vocês. Bom, galera, que o projetocinho aqui dos dois tagetes de 15 polegadas, os dois médios da Eros, olha como ficou a pintura, pinturazinha top, no black piano, é... mais o branco gelo, só o filé, já foi passada a fita de LED, já tá tudo instalado, a fiação tá toda lá por trás, deixa eu mostrar aqui pra vocês o fundo, ó, o fundo aqui todo preto, bem aqui onde tá a minha mão, ó, tem a abertura com a fiação toda saindo bonitinho, tudo se encontra no meio, assim ficou a fita de LED, olha que coisa linda, olha como ficou aqui, ó, a iluminação da parte de trás, a gente não colocou na corneta, a gente colocou antes, então ilumina tudo, show de bola, show de bola mesmo, olha, coisa linda, ficou top demais, então isso aí, mais um padrãozinho aí, ó, North South, top, 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 é isso aí.